Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo tudo só pra vocês sobre a segunda rodada do Campeonato Paulista dentro do Rei do Pitaco Bem, vamos começar falando aqui rapidinho, na última rodada quase quente fatura 600 reais nas ligas lá dentro do Rei do Pitaco, nessa primeira rodada do Paulistão Como o Guarani não conseguiu tirar o SG do Ituano, a gente acabou perdendo algumas posições a gente faturou 52 reais nessa última rodada do Paulistão vale muito até porque a ideia do Rei do Pitaco é você ir ganhando sempre aos poucos é melhor você ir ganhando aos pouquinhos, uma hora estoura, do que você ganhar de uma vez só e depois vão ganhar mais mas aqui tá uma prova, a gente conseguiu ganhar um trocadinho lá dentro do Rei do Pitaco com as dicas que a gente trouxe aqui pra vocês se as dicas ajudaram vocês, foram interessantes, foram legais, comentem aqui embaixo que é muito importante pra gente, tá? Leirão, eu sei sempre que esse vídeo aqui vai ser dividido em três partes primeiro uma análise do que aconteceu na última rodada depois a gente vai falar as probabilidades dessa próxima rodada dentro do Campeonato Paulista para o Rei do Pitaco e aí por último, indicações de jogadores ali, eu vou até montar um esboço de um time aqui lembrando sempre que ainda falta bastante tempo pro mercado do Rei do Pitaco fechar dentro do Campeonato Paulista e é bom você tá sempre acompanhando ali, principalmente nossos perfis que são aqui embaixo aqui no Instagram, no Twitter e também tem um link pra você poder entrar lá no nosso grupo free do Telegram, também tá aqui na descrição do vídeo se você não conhece o Rei do Pitaco, também tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder baixar e conhecer ele fora isso, eu tenho outros links aqui de tutoriais, como jogar, se o Rei do Pitaco é confiável ou não então tem muita informação nesses links que eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo vale muito a pena você dar uma lida lá, dar uma acompanhada até pra você conhecer mais aí sobre esse aplicativo principalmente pra você que é novato dentro desse Fantasy Game, tá? vale lembrar sempre que é início de temporada, tá? então como é início de temporada, muitos times mudaram os elencos, contrataram novos jogadores, mudaram de técnico alguns times estão com os principais jogadores de férias então ainda é início de temporada, a gente vai começar a entender mais ou menos como o comportamento de várias equipes e de jogadores lá pra quinta, sexta rodada do Campeonato Paulista, tá? inclusive pra você que assistiu o vídeo da rodada anterior aliás, muito obrigado pra todos vocês que comentaram, deixaram o seu like, se inscreveram no nosso canal muito obrigado, comentem aqui embaixo se as dicas da rodada anterior ajudaram você de alguma forma que é muito importante pra gente, até pra gente pensar em fazer mais vídeos não só de Paulistão, mas também, quem sabe, de outras ligas aí pra ajudar todos vocês a aprenderem a jogar dentro do Revitaco também faturarem e imitarem lá uma graninha dentro desse Fantasy Game que é muito legal, recomendo muito a todos vocês, tá? vamos lá então, gente, rapidinho vou falar aqui rapidinho sobre o que aconteceu na última rodada dos SG's que a gente entendeu que seriam bem prováveis na última rodada dos 5 a gente acertou 3 infelizmente a gente errou do São Paulo, mas do São Paulo foi um caso muito específico o São Paulo conseguiu perder a SG uma das piores equipes da temporada passada do futebol nacional que era o Botafogo de Ribeirão Preto a gente indicou alguns jogadores que foram muito bem Daniel Borges do Mirassol Fabrício Bruno do Mirassol o Muralha foi muito bem o Cássio Gabriel do Mirassol o Camilo da Ponte Preta o Paulo Sérgio da Ponte Preta o Saulo da Ferroviária entre outros e outros jogadores quem a gente indicou não foi por achismar eu acho que isso aqui é bom, eu acho que é ruim não a gente fez toda uma análise de buscar as estatísticas dos jogadores na temporada passada como que foi o comportamento dele como que eles jogam o que poderia acontecer mesmo sabendo de todas as mudanças de elenco que várias equipes tiveram mas a gente foi atrás entender mais ou menos como que são esses jogadores aí porque é importante a gente sair na frente quanto mais a gente sai na frente com as informações melhor para a gente e aí a gente consegue ter mais chances de ganhar dinheiro dentro do retipitaco então isso é muito importante por isso que eu falo aqui para vocês para você que é copiar time não fica legal o mais legal de tudo é você entender a mensagem que eu estou passando para vocês de acordo com as análises e aí você monta o seu time ali com base naquilo que você entendeu naquilo que você acredita que possa acontecer ah, vale a pena escalar um time todo completo? eu particularmente não recomendo eu recomendo você escalar um time ali com as melhores opções de cada posição tá? é a indicação que eu trago para vocês aqui se vocês estão esperando eu trazer um time completo a escalar todo o Red Bull aqui no nosso canal você não vai encontrar até porque seria muito fácil vocês não precisariam de influenciadores não só no meu caso mas de vários influenciadores aí para poder entender e aprender mais sobre como andar sozinho como entender como analisar um jogo como a gente está aqui mais intermediário para ajudar vocês aí a mitarem e faturarem também nos Fantasy Games beleza? se você tiver alguma dúvida manda nos comentários aqui embaixo bem, eu falei rapidinho aí de algumas coisas que a gente falou na rodada anterior teve alguns jogos que foram bem legais para a gente poder acompanhar como o do Mirassol a gente esperava que o Mirassol conseguisse segurar a SG por uma infelicidade não segurou mas foi um time que a gente comentou aqui que era para ser um dos melhores dessa temporada do Campeonato Paulista um time que prometia muito Ponte Preta e Novo Horizonte a gente falou que poderia ser um jogo de muitos gols mas foi um jogo legal de assistir teve alguns jogadores que a gente também comentou que foram muito bem o São Paulo levou apenas um chute no alvo no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi exatamente o chute que saiu o gol do Botafogo então é meio que inesperado incrível o time fez um chute fez um gol depois não fez mais nada o Guarani na minha opinião que foi a grande decepção dessa última rodada levou três na cabeça contra o Ituano que não fez uma boa temporada não fez uma boa temporada em 2020 o Corinthians que a gente cravou aqui que seria um jogo de 0x0 1x1 com o Bragantino e bateu muito com aquilo que a gente comentou aqui com vocês então algumas informações que estou trazendo aqui para vocês para vocês verem que cara não é achismo não é unidone de a gente vai pesquisa é análise e essa que tem que ser a nossa missão não só minha do influenciador mas também compartilhar com vocês isso também para ajudar vocês também no momento que vocês querem jogar talvez uma liga que talvez não tenha tanta informação vocês vão aprender ali como analisar como olhar e como escolher as melhores opções para vocês escalarem e imitarem no time de vocês beleza então é o seguinte eu falei rapidinho aqui da última rodada algumas coisas que a gente falou que deram certo algumas não deram certo mas paciência é início de temporada agora deixa eu falar aqui um pouquinho sobre os próximos jogos da temporada da segunda rodada do Rei do Pitaco infelizmente Mirasol e Novo Horizontino não valeram para essa rodada até porque a gente tinha bons jogadores para a gente poder escalar desse jogo mas infelizmente não valeu vocês viram que o Jenison fez gol foi uma grande aposta nossa uma das grandes apostas nossas na primeira rodada ele passou em branco mas na rodada 2 ele guardou o dele ele fez o golzinho e o Fabrício Bruno aquele do vídeo que viralizou nas redes sociais que ele chorou quando ele fez o gol ele fez mais um gol nessa rodada então é um jogador bem interessante para a gente ficar de olho principalmente contra adversários de meio para a parte de baixo da tabela do Paulistão que são jogadores que se tiver espaço se tiver oportunidade os caras fazem gol os caras fazem gol os caras não perdão o histórico deles na temporada de 2021 foi super positivo super positivo então é a dica que eu dou aqui para vocês vamos falar aqui rapidinho do primeiro jogo da rodada primeiro jogo não mas um dos jogos da rodada que é Inter de Limeira e São Paulo é um jogo bem interessante para a gente prestar bem atenção nesse jogo porque acho que pode virar uma tendência para as próximas rodadas a Inter de Limeira que não fez um grande jogo na primeira rodada perdeu um pênalti no jogo o Roger aquele que jogou pelo Botafogo jogou pelo Corinthians ele perdeu um pênalti é uma equipe que teve mais posse de bola mas não sabe muito o que fazer com a bola finalizou poucas vezes no gol apenas três vezes no gol duas no alvo é um time que faz muito cruzamento muitos lançamentos procura muito lance de bola parada descanteio então é um time que não cria tanto com a bola no chão procura mais jogadas de bola aérea principalmente mirando o Roger que é a referência do time mas ele tem alguns jogadores bastante interessantes ali principalmente o lado esquerdo que eu considerei que é o lado mais forte da equipe que é o Córdoba e o Pedro dois jogadores interessantes e no meio campo tem dois jogadores que me chamaram bastante atenção primeiro é o Rondinelli um meia mais centralizado de criação ele também pontua com outros scouts para a fantasy game e o Lucas Batatinha que é um atacante bem interessante também que joga ali pelo lado esquerdo um cara que finalizou duas vezes sofreu falta pontuou com o desarme e pode ser um jogador interessante que é um cara de velocidade a gente presta atenção que o São Paulo na temporada passada levou muito gol de contra-ataque e contra o Botafogo de Ribeirão Preto também levou um gol de contra-ataque então um jogador que você quer apostar contra o São Paulo talvez possa ser um jogador interessante o Lucas Batatinha lembrando que o São Paulo a tendência é que jogue com três zagueiros Arboleda Bruno Alves e o Diego Alves Diego Alves Diego Costa o zagueiro e o Lucas Batatinha é um cara de velocidade se ele partir para cima desses dois outros dois zagueiros o Bruno Alves e o Arboleda talvez ele possa ganhar ali na disputa do um contra um então são alguns jogadores interessantes ali no Inter de Limeira que eu olhei mas lembrando sempre que é início de temporada então não dá para assim a gente ah putz vamos apostar tudo no time não dá porque é início de temporada tem muita coisa para acontecer ainda é só a primeira rodada a gente está indo para a segunda rodada do Campeonato Paulista mas tem aqui o Lucas Batatinha ele fez seis pontos foi muito bem cara um jogador que não pontuou com assistência foi muito bem nessa última rodada gostei bastante do desempenho dele o Roger foi mal porque perdeu um pênalti agora pelo lado de São Paulo é um time que cria muita oportunidade de gol um time que gosta muito da aposta de bola cria muitas oportunidades finaliza bastante então é um time muito bom para a gente ficar de olho principalmente na parte ofensiva para essa rodada o São Paulo fez 20 finalizações na rodada passada só o Reinaldo ele fez quatro foi o jogador que mais finalizou para o gol do time de São Paulo isso porque é o Reinaldo ainda mais que ele está jogando de ponta agora não é lateral o time do Crespo é de ponta então é um jogador bem interessante principalmente para o campeonato brasileiro na nossa nova posição dele ele deve pontuar muito bem porque é um cara que finaliza bastante para gol desde os tempos de Chapecoense de Ponte Preta o Reinaldo sempre finalizou bastante para gol e agora que ele está jogando mais avançado a tendência é que ele continue assim o Luciano do São Paulo foi muito bem perdeu um gol cara a cara no jogo contra o Botafogo mas é um cara que não tem um porquê a gente não deixar de fora e uma surpresinha que eu acho que pode se destacar bem nesse jogo contra o Inter de Limeira é o Igor Gomes o lado direito da zaga ali do Inter de Limeira cedeu alguns espaços principalmente para a finalização de meias e atacantes o lado direito do lado esquerdo da zaga do Inter de Limeira então acho que o Luciano o Luciano não desculpe o Igor Gomes acho que ele pode se destacar nesse jogo eu acho que se ele for para jogo mesmo acho que ele está como dúvida agora agora pouco tinha dado para ele ele estava comprovado mas é um cara que acho que pode dar bom nessa rodada ele é um jogador específico para a liga de tiro curto liga clássica acho que nem tanto mas é um cara bem interessante e o Daniel Alves o Daniel Alves foi o cara que mais deu passe para os seus companheiros finalizarem para gol o jogo contra o Botafogo foram sete fora isso que ele deu um cruzamento que foi um gol anulado teve dois impedimentos ali de jogadas que originaram um gol para o São Paulo então um cara que está jogando um pouco mais livre um pouco mais à frente que nem eu comentei na rodada passada na primeira rodada do Paulo Estão aqui no Rei do Pitaco então pode ser um jogador interessante o Daniel Alves para essa rodada então um jogador que está criando está um pouquinho mais avançado acho que pode dar bom nessa rodada e os pontos negativos de São Paulo para esse jogo é que continua com problemas defensivos principalmente na parte do contra-ataque então São Paulo tem esse problema na parte defensiva acho que não vai conseguir corrigir tão cedo mas tem que tomar cuidado porque o Lucas Batatinha do outro lado é um atacante muito bom muito bom um cara veloz de drible de finalização então um cara que pode talvez tirar o SG de São Paulo mas acho que São Paulo é favorito para esse jogo vitória e também SG a Inter de Limeira cedeu muitas finalizações para a Ferroviária na rodada passada foram oito acho que foi o time que mais cedeu finalizações para equipes adversárias então acho que o Igor Gomes pode dar bom o Daniel Alves o Luciano acho que pode dar bom nessa rodada Santos e Ferroviária deixa eu abrir aqui Santos e Ferroviária o Santos é um time que finalizou muito de fora da área contra o Santo André mas é um time que ainda é time reserva muitos jogadores da base só tem o Jean Pota do time titular que não é da base do Santos mas o Santos tem muitos pontos negativos eu vejo que tem muitos mais pontos negativos que positivos é um time que ainda continua sofrendo com jogadas de bola parada já levou dois gols levou dois gols contra o Santo André de bolas paradas de escanteio lembrando que no Brasileiro na temporada passada foi o segundo time que mais levou gols de bola parada foram 15 só não levou mais que o Bahia que levou 20 o Santos foi o segundo time que mais sofreu gols de bola parada no Campeonato Brasileiro então os problemas continuam ainda mais com a zaga reserva que não passa confiança e sempre leva gols então se você quer apostar na zaga do Santos é muito arriscado lembre-se disso porque o Santos tem muitos problemas defensivos principalmente com a zaga reserva e o Santos cedeu também muita finalização isso me causou muita estranheza porque no Campeonato Brasileiro eu não estava cedendo o tempo e na última rodada cedeu 16 finalizações sendo que 10 foram de dentro da área de 16 finalizações 10 foram de dentro da área tem um problema muito grande de marcação desse time então eu não boto muita festa na defesa do Santos destaques do Santos na minha opinião Jean Mota acho que ele jogando como falso 9 foi muito bem pontuou com gol com falta sofrida com finalização acho que ele foi bem talvez se ele for mantido ali como atacante mesmo nessa rodada acho que pode ser uma boa para você poder apostar nessa rodada o Vinícius Balieiro meia do Santos também é uma boa opção o volante que joga ali mais pelo lado direito do meio do Santos ali o lado esquerdo da ferroviária cedeu alguns desarmes então acho que pode ser interessante e uma aposta sim ao Arthur Gomes porque é o cara que chuta chuta do Santos é o cara que mais finaliza para gol nesse time que joga meio misto meio reservão é o Arthur Gomes é o cara que chuta e chuta ele está na ponta esquerda corta para o meio e chuta ele já fez gol assim no Brasileirão finalização assim na trave no Brasileirão criou grandes oportunidades daquele lado ali talvez ele possa pontuar bem nessa rodada agora a ferroviária eu gostei muito do time da ferroviária mesmo que teve menos posse de bola mas foi um time muito mais efetivo é um time que trabalha mais a bola então menos posse de bola mas sabe trabalhar bem ela e das oito finalizações que o time fez na rodada passada sete foram jogadas criadas não foram por acaso todas as finalizações quase todas as finalizações da ferroviária foram jogadas bem trabalhadas bem construídas então é um time mais organizado que o Santos tem um lado esquerdo muito forte muito forte praticamente todas as jogadas de ataque da ferroviária foram por aquele lado e um time que também marca muito bem tem dois jogadores jogadores ali do lado esquerdo da zaga da ferroviária que defendem muito bem é o Anderson Rosa e o Pastor são dois jogadores ali que pontuaram muito bem na rodada anterior com desarmes e interceptação então são jogadores bem interessantes que começaram bem o campeonato paulista e que podem jogar bem contra esse time bem reservão do Santos aliás estreia do Ariel Roland amanhã no jogo contra a ferroviária destaques da ferroviária que eu vejo que podem se destacar bem nesse jogo acho que é o Bruno Meizenga até porque é o cara do pênalti que nem a gente viu é o cara que joga ali mais avançado não tem tanta necessidade de ficar correndo para marcar é um cara já bem experiente ele fez um gol um jogador interessante tem o Anderson Rosa um jogador que joga ali mais pelo lado direito que jogou muito bem é um cara que pontuou com finalização com desarme então é um cara muito bom e tem dois laterais aqui da ferroviária aqui o Anderson Rosa que fez 6.10 pontos na última rodada tem dois laterais da ferroviária que me chamaram bem a atenção um mais defensivo e outro mais ofensivo o mais defensivo foi o Arthur o Arthur pontuou muito bem muito bem com desarme com falta sofrida então é um cara que pontuou muito bem com desarme na parte defensiva é muito bom talvez com ele se ele mantiver essa média de desarme e segurar o SG pode ser um lateral interessante e o outro lateral o Pastor aqui ele fez 7.10 pontos pontuou com finalização com desarme e falta sofrida então um lateral bem interessante também é lógico que está início de temporada mas me chamou muita atenção o desempenho dele eu gostei bastante jogador da ferroviária vamos falar do clássico Corinthians e Palmeiras é um clássico assim cara que eu prefiro é difícil a gente apontar algum favorito para esse jogo até porque o Palmeiras já está noticiado que ele vai jogar com o time em reserva e o Corinthians está com muitos esforços por conta da Covid muitos esforços por conta da Covid perdeu o Gustavo Mosquito por lesão muscular então tomar um pouco de cuidado ali para apostar onde um dos lados eu acho que vai ser um 0x0 1x1 não acredito em um jogo de gols até porque o Palmeiras vem em reserva o reserva não fez boas atuações nos últimos jogos e o Corinthians está 4 jogos sem fazer gols e 3 sem sofrer gols então um time que defensivamente parece que está bem ajeitado mas ofensivamente não está levando muito perigo para o adversário eu falo muito isso porque contra o Bragantino o Corinthians não fez nenhuma finalização no alvo no gol ou seja não finalizou nenhuma bola no gol todas as finalizações foram para fora incrível o Corinthians não consegue criar ainda mais tem muitos desfocos para esse jogo então eu não acredito que tenha um jogo de muitos gols por mais que teve aquele 4x0 no campeonato do B2 do Palmeiras mas era o time titular agora o time reserva não vem jogando tão bem o Corinthians na primeira rodada foi o time que mais fez desarmes 18 e aí dentro desses desfocos que tem por Covid perdeu o Ramiro o cara que fez mais desarmes na rodada passada então o time do Corinthians perde muito marcação com Fagner Fábio Santos Gabriel e Ramiro jogadores de marcação que pontuam sempre muito bem com desarmes então o Corinthians perde muito na parte defensiva muito muito com a parte de desarmes então o time que fica muito fraco ali então aqui vai ter Xavier Cantilho Xavier um cara que pontua com desarmes mas não um cara tão regular então tem esses pontos negativos do Corinthians o Corinthians perde também muito sem a velocidade do Gustavo Mosquito então o time cara bem difícil para a gente apostar talvez se eu fosse apostar no Corinthians eu apostaria por exemplo talvez para ser um pouco mais ousado eu colocaria aí o Lucas Piton o Jamerson e o Gil apostaria nesses caras assim na parte defensiva de resto é muito difícil a gente apostar talvez um Jô mas é muito arriscado porque é um jogo bem difícil isso aqui até porque o time do Palmeiras a gente não sabe quem é que vai jogar a gente não sabe a gente sabe que vai ser um reserva nenhum titular vai jogar mas quem são os reservas é difícil e aí o time que vai estrear no campeonato paulista no jogo na rodada passada e é um time que tem uma característica muito forte do time do Palmeiras prestem atenção nisso é um time que sempre tenta marcar um gol no começo dos jogos sempre no primeiro tempo sempre é um time que tenta marcar um gol logo no começo do jogo e se defende lá atrás segura o resultado é isso é o Palmeiras tem uma defesa sólida uma defesa boa e é isso que o Palmeiras faz nos últimos jogos porém está vindo com o time misto e aí é que mora o perigo muita gente vai apostar no time do Palmeiras olhando só o time titular mas também tem o time misto que tem números negativos também tem alguns positivos mas alguns negativos o placar mais comum do Palmeiras jogando fora de casa no campeonato brasileiro da temporada passada foi 0x0 o Palmeiras teve 10x0x0 fora de casa no campeonato brasileiro dos 18 jogos 10x0x0 então é um time que empatou muito assim fora de casa o Palmeiras então fora de casa no geral então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado a tendência é que seja um jogo também de poucos gols mais um jogo do Corinthians de poucos gols e aí tem um detalhezinho aqui que pode ser bem interessante o Corinthians ele cedeu muitas finalizações para o Red Bull Bragantino de fora da área muitas finalizações de fora da área e o jogador do Palmeiras que vem finalizando muito bem de fora da área nos últimos jogos é o Gustavo Scarpo lembra-se daquele jogo contra o Fortaleza o cara que finalizou bastante de fora da área foi muito bem fez gols naquele jogo deu vários passos para a finalização então um jogador bem interessante para essa rodada se você quiser escalar alguém do Palmeiras indico ali o Gustavo Scarpo talvez até o Bruno Lopes mas a tendência é que o Bruno Lopes jogue de meia ou até de lateral contra o Corinthians nessa rodada no Juventude ele jogava de ala ou então de ponta esquerda era um ataque de bem veloz fez muitos gols pelo Coritiba ali jogando de ponta e aí contra o Corinthians a gente vai ter que esperar quem é que vai para jogo mas acho que a melhor opção do Palmeiras para a gente poder escalar nessa rodada seja o Gustavo Scarpo agora São Caetano e Bragantino muita gente vai em peso no Bragantino acho que é o time mais favorito para essa rodada não tenho o que falar tem alguns números aqui bem interessantes do São Caetano é o time que mais sofreu gols na Série D do Brasileirão a Série D a quarta divisão no Campeonato Brasileiro o São Caetano perdeu até jogo de W.O. é incrível a fase do São Caetano nos últimos anos é péssima ainda mais depois que perdeu o patrocínio ali nas Casas Bahia então é um time que está muito mal muito mal na Série C ele teve uma vitória em 14 jogos então você vê que os números vão só piorando para o São Caetano o São Caetano fez 5 gols em 14 jogos 14 jogos apenas 5 gols em 10 jogos de 14 gols ele não fez gols em 10 jogos desculpa de 14 jogos ele não fez gols em gol em 10 então você vê que o São Caetano é uma equipe muito, muito frágil muito frágil ofensivamente defensivamente mudou praticamente todo o elenco para essa temporada e o São Caetano foi a quinta pior defesa da Série D a quinta pior defesa de 66 times então o São Caetano foi muito mal muito mal mesmo e aí o Bragantino cara não tem muito o que falar todo mundo já acompanhou no Campeonato Brasileiro então é um time que finaliza muito cria muita chance de gol tem uma defesa bem postada bem sólida uma defesa que está muito bem um time que vai propor jogo que vai querer tomar conta do jogo mesmo jogando fora de casa então o Bragantino é muito favorito para esse jogo contra o São Caetano muito favorito o Claudinho que não fez gol nem assistência na rodada passada é um cara que fez 4.30 pontos contra o Corinthians um cara que deu dois passes decisivos criou uma grande chance de gol e pontuou muito com outros scouts então eu acho que é um cara que tem que estar sempre fixo no seu time vou até colocar ele aqui sempre fixo no seu time outros jogadores que me chamaram bastante atenção a Raul e o Aderlan ambos questão de desarme e interceptação jogadores que foram muito bem inclusive o Aderlan se não me engano ele fez 9 pontos na rodada passada deixa eu só confirmar aqui 8.50 um cara que foi muito bem muito bem na rodada passada contra o Corinthians tudo bem que o Corinthians está ali com vários desfocos no ataque improvisando o jogador estreia de jogador da base mas é um cara que foi muito bem o Aderlan e tem dois nomes aqui interessantes para essa rodada que eu vou explicar mais para frente que é o Ita do Elinho acho que o Elinho pode ser uma boa surpresa para essa rodada vou até colocar ele aqui já na prévia do nosso time para essa rodada o Elinho tem números positivos muito bons por mais que ele não tenha feito uma pontuação alta mas é um jogo muito bom para ele muito bom para ele com base nas estatísticas do São Caetano na temporada passada então aqui o Bragantino é disparado o melhor time para ataque e defesa disparado para ataque e defesa acho que é o melhor time para essa rodada Anderson vale a pena escalar o time inteiro do Bragantino? eu não recomendo se você quiser escalar escale mas eu não recomendo eu prefiro montar um time sempre com as melhores peças de cada posição talvez fechar uma zaga é também uma boa mas por exemplo você vai jogar uma liga dobro ou nada fechar uma zaga do Bragantino eu acho muito arriscado porque se toma um gol já era você não ganha nada Ituano e São Bento jogo bem legal isso aqui bem legal o Ituano é um time muito vertical o que é um time vertical? é um time que não fica tocando muito a bola de lado é um time que pega a bola e vai para frente vai para ataque é um time que tenta sempre finalizar e concluir as jogadas de uma forma rápida para quem viu o jogo contra o Guarani viu que era um time que tudo bem que o Guarani errou ali jogado erros bobos na parte da defesa mas era um time que o Ituano pegava a bola e tentava concluir o mais rápido possível isso é um ponto muito legal muito positivo e é um time que não troca muito passos é um time que é sempre muito objetivo finalizou 16 vezes 6 no alvo e é um time muito forte na bola aérea muito forte daqui a pouquinho eu vou explicar mais alguns destaques do Ituano que foram bem principalmente na bola aérea então é um time muito bom um time que eu gostei mas a gente precisa ver um pouco mais do Ituano um pouco mais até porque eu pegou um Bragantino um adversário que estava bem frágil nessa rodada alguns destaques que eu vi aqui do Ituano nessa nossa rodada é o Jefferson lateral direito além da assistência que ele deu ele foi muito bem ele pontuou com falta sofrida e finalização o zagueiro Léo Santos de 4 duelos aéreos que ele teve ele ganhou 3 então um cara que é muito forte forte, é alto fez um gol de cabeça então um cara bem interessante principalmente nas jogadas de bola aérea tem o Fernandinho um cara que pontuou um Fernandinho interessante porque ele jogou apenas 30 minutos em 30 minutos ele finalizou 3 vezes para o gol é muita coisa para um cara que joga 30 minutos então um cara que me chamou a atenção um cara que finaliza ali de qualquer jeito que está é um cara chuta e chuta e cara sim é muito bom para escalar é muito bom para escalar fora isso tem dois atacantes aqui que a galera está em dúvida em quem escalar o Bruno Lopes ou o Gabriel Tagliari do atacante do Ituano eu, cara na minha opinião eu iria por aquele que vem pontuando vem pontuando não, mas vem desempenhando bem nos últimos jogos eu fui buscar aqui fazer uma análise a diferença entre Gabriel Tagliari e Bruno Lopes eu opto mais pelo Gabriel Tagliari nos últimos 10 jogos dele em todas as competições principalmente eu estava pegando jogos na temporada passada ele fez 4 gols e 1 assistência em 10 jogos o Bruno Lopes nos últimos 10 jogos ele fez só 1 gol e 1 assistência em 10 jogos 1 gol e 1 assistência o Tagliari 10 jogos 4 gols e 1 assistência então um cara que vem ali ele vem participando mais de jogadas de gol então eu iria mais de Gabriel Tagliari nessa rodada mas ali por conta do que ele vem desempenhando nas últimas rodadas entenderam? é mais por aquilo que ele vem fazendo nos últimos jogos na verdade não em rodadas e o Ituano é um time que finaliza muito de fora da área metade dos chutes do Ituano foram de fora da área então é interessante até porque o aproveitamento nas finalizações foi muito bom do Ituano eu praticamente gostei bastante então é um time que aproveita muito é um time bem objetivo não enrola muito com a bola não fica tocando de lado é um time bem objetivo vai muito pra frente e o Sol Bento o Sol Bento que estreou contra o Mirasol é um time que finaliza mais do lado direito observei o lado esquerdo tem jogadores que pontuam muito bem com o desarme gostei bastante e é um time que cruza muito principalmente do lado direito pode sair assistências de gol do lado direito é um time que ficou muito pouco tempo com a bola mas conseguiu dar trabalho pro Mirasol não gostei muito do Sol Bento eu acreditava que não faria gol mas é um time que assim depois que eu comecei a ver o jogo gostei um pouco depois eu vi que é um time que tá um pouco perdido é um time que não consegue criar tanto é um time que troca pouquíssimos passes tem muito lançamento muita inversão de jogo então é um time que conceita muitas jogadas ali no lado direito é um time muito fraco não gostei bastante mas é um time que o lado esquerdo da zaga cede bastante cede bastante metade das finalizações do Mirasol foi no lado direito o lado esquerdo da zaga ali do São Bento do lado direito do Mirasol e o Ituano tem jogadores ali do lado direito de ataque que pode ser bons nessa rodada tá e aí os destaques do São Bento que eu gostei assim praticamente foi o Escobar meia direita um cara que pontuou muito bem defensivamente falando um cara que fez três desarmes e duas interceptações pontuou muito bem com os scouts defensivos e o Giovani Tinga o Giovani Tinga por mais que ele tenha feito gols mas foi um cara que pontuou bem um cara que pontuou bem ali com finalização um dos poucos caras que finalizam para gol tá aqui o Escobar vou mostrar aqui para vocês três faltas sofridas e pontuou muito bem com os scouts defensivos que é o que eu estou falando aqui desarme e interceptação então um cara interessante também caso você queira escalar um cara diferente para essa rodada é... Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani o Guarani como eu comentei com vocês foi um time que eu me decepcionei bastante esperava mais o Guarani mesmo com desfalques para essa rodada mas é um time que deixou muito a desejar muito a desejar a equipe do Guarani e o Botafogo de Ribeirão Preto cara não dá nem para a gente analisar direito porque é um time que finalizou uma vez no alvo fez um gol depois um time que ficou muito na defesa é... não dá para a gente entender muito assim prefiro esperar um pouquinho mais até para falar do Botafogo de Ribeirão Preto é um time que defensivamente faz uma linha de impedimento que deu certo o São Paulo caiu quatro vezes na linha de impedimento aliás o São Paulo fez gols ali que estava impedido então defensivamente o time que até ok mas ele dá muito espaço para o time adversário né o Botafogo de Ribeirão Preto igual o Guarani os dois times dão muito espaço é... times que combatem pouco que vão muito não vão tanto para o design para a interceptação para roubar a bola de adversário espera muito espera muito então o jogo aqui eu fugiria um pouco talvez se eu fosse apostar em alguém talvez um SG ali é... do Guarani não inventaria muita moda não acho que é um jogo bem difícil tem um zagueiro muito bom do Botafogo de Ribeirão Preto que é o Matheus Santos que é um zagueiro que eu gostei particularmente eu gostei contra o São Paulo três desarmes e uma finalização para fora é... eu achei interessante e tem um atacante aqui que é reserva mas é um cara que por pouco tempo que ele jogou eu gostei que é o Luqueta o Luqueta é um cara que é rápido finaliza tem um desarme é um cara que pontua com vários scouts pode ser um cara correndo por fora um diferencial que pode ser bom para o seu time e o Botafogo de Ribeirão Preto cede muitas finalizações do lado direito da zaga então tem algumas coisas que a gente começa a observar por mais que seja só uma rodada mas é uma observação para a gente ficar de olho e o Guarani não tem muito o que falar marcação fraca dá muito espaço para o adversário cedeu 15 finalizações o time que cedeu muita finalização então é um time que foi muito mal muito mal me decepcionei bastante mas tem alguns jogadores interessantes tem o Romércio o zagueiro do Guarani que foi muito bem apesar do 3x0 ele foi muito bem o Romércio cadê ele aqui fez 680 mesmo sem SG um cara que pontuou que desarme que pontua só com finalização defendida um cara muito bom na bola aérea quando tem escanteio falta lateral um cara que pontua bem tem o Rafael Costa o atacante que cara ele foi bem ele fez 5 finalizações praticamente todas as finalizações do Guarani partiram dos pés dele então ele foi muito bem eu gostei bastante do Rafael Costa e do Bruno Sávio que a gente comentou aqui na última live ele deu assistência apontou com falta sofrida com finalização é um cara interessante também vamos lá então para o último jogo da rodada Ponte Preta e Santo André um jogo que pode ser um jogo de muitos gols os dois times tem jogadores interessantes que eu vi nessa última rodada vou começar a falar da Ponte Preta a Ponte Preta que jogou bem time que finaliza muito de fora da área gostei bastante o lado esquerdo da Ponte Preta é muito forte todas as principais jogadas jogadas da Ponte Preta foram pelo lado esquerdo ali as muitas finalizações por aquele lado o meio da Ponte Preta apontou muito bem com o desarme gostei bastante e cedeu muitas finalizações da entrada da área então o time que protege bem ali a parte de dentro da área por mais que tenha tomado um gol bobo de dentro da área mas é um time que protege muito bem a sua defesa e a maioria das finalizações do time de adversário foram de fora da área tem o lateral esquerdo Yuri que foi muito bem no último jogo pontuou com desarme com interceptação ele fez acho que 7 pontos deixa eu conferir aqui de novo Yuri lateral ele fez 2 pontos desculpa ele fez 2 pontos mas é um cara que pontuou bem com outros scouts com desarme fez 3 desarmes pontuou com interceptação pontuou com falta sofrida então lateral bem interessante tem o Camilo Camilo Meia dispensa comentários o Meia que foi muito bem principalmente nesses jogos mais intermediários acho que ele pode pontuar bem o Meia da Ponte Preta então atacante com o Moisés se a gente for pegar o histórico dele nos últimos 10 jogos dele pela Ponte Preta então outros times ele foi muito bem 5 gols nos últimos 10 jogos é um cara que vem então marcando gols mesmo fora do Polistão é um cara que vem jogando bem então acho que o Moisés pode ser uma boa opção de atacante para essa rodada também vou só colocar ele aqui numa prévia de time acho que ele pode ser uma boa também para essa rodada vamos falar aqui do Santo André aqui o Santo André é um time que jogou bem contra o Santos por mais que seja um Santos Rezé é mais um time que conseguiu criar eu esperava eu esperava menos que isso acho que ele conseguiu criar porém defensivamente não foi tão bem deu muito espaço para o Santos tudo bem que é um gramado pesado estréia de Ponte Preta mas eu esperava as águas com uma postura um pouco melhor é um time que cedeu muita finalização o lado esquerdo foi muito bem na parte defensiva o lado direito também mas é um time que tem menos posse de bola e é muito mais efetivo tem menos posse de bola mas ele aproveita muito bem as poucas chances que ele cria no jogo o Santander finalizou 15 vezes contra o Santos e cedeu 9 finalizações então eu acho que o time foi bem é um time muito forte nas jogadas de escanteio os dois gols do Santos foi de escanteio e a gente teve que sobreaproveitar muito bem essas oportunidades de escanteio o Santander não tem muito o que falar acho que a gente tem que esperar também um pouquinho mais do Santander mas tem alguns nomes interessantes ali principalmente nos laterais acho que são laterais interessantes principalmente o Palmieri bem falado aqui o que a gente pode esperar da próxima rodada agora vamos para as dicas as dicas ali mais direcionadas para essa rodada eu acho que para garantir SG nessa rodada acho que o Bragantino nos últimos 5 jogos ele tem 4 SG's então acho que é um time interessante para essa rodada o São Caetano é um dos piores ataques da série D acho que o Bragantino pode ser uma boa para essa rodada o São Paulo contra o Inter de Nimeira o Inter de Nimeira ele finalizou muito pouco na primeira rodada aliás é um time que a tendência é que não finalize tanto nessa rodada até porque o Roger tem o Roger como o principal jogador de ataque da equipe nessa temporada então acho que o São Paulo pode ser uma boa opção de zaga para a gente poder fechar o Inter de Nimeira vai forçar muito o cruzamento muito escanteio e o São Paulo cedeu muito pouco para isso acho que vai vir mais preparado para essa rodada Palmeiras e Corinthians acho que vai ser um jogo de 0 a 0 acho que eu não consigo ver um jogo de gols nessa rodada o Corinthians vende 3 jogos sem marcar gols e 2 SG seguidos então pode ser um jogo interessante para você fechar uma zaga do Corinthians acho que muita gente vai fugir do Corinthians por conta dos Covid mas se você quer ousar um pouco mais acho que a zaga do Corinthians pode ser interessante e eu acho que o Guarani cara acho que o Guarani pode segurar SG por mais que sofreu 3 gols mas 2 foram de falas individuais de passe bombo de desatenção mas acho que a zaga não sofreu tanto assim sabe acho que não sofreu tanto acho que é coisa que o Guarani pode corrigir nessa próxima rodada então acho que foi mais por falta de atenção acho que o Guarani pode conquistar um SG nessa rodada acredito que possa eu acredito que possa segurar agora ataque acho que o Red Bull dispensa comentário dispensa comentário é um time que mais criou chance de gol na temporada passada no Brasileirão o São Paulo acho que também é um bom time acho que não tem porque não escalar o São Paulo tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada passada acho que não tem porque não fugir do São Paulo vai ter um adversário que é Inter de Limeira cede espaço para adversários então principalmente dos lados do campo então acho que o São Paulo é uma boa pedida e tem dois times aqui interessantes para essa rodada primeiro a Ituano por ser um time mais objetivo acho que é um time que pode pontuar bem com gols nessa rodada por mais que fez gols em cima de falhas o Guarani mas é um time que pode conseguir aproveitar bem as chances que teve as poucas chances que teve aproveita um aproveitamento muito bom e a Ponte Preta cara é um time bem ajeitado um time de chegada no Campeonato Paulista nos últimos anos eu acho que pode desempenhar muito bem nesse jogo contra o Santo André acho que a Ponte Preta é um time mais ajeitado com o Santo André acho que pode jogar bem nessa rodada bem dito isso já falei aqui para vocês as chances de SG e de ataque nessa rodada vamos lá então com indicações de jogadores vamos começar goleiro gente está um pouco difícil para a gente poder acertar goleiro nessa rodada aí tem que ser um pouquinho mais ousado ou então tem duas oportunidades você tem duas saídas ou você opta por goleiro para defesa para defesa simples que é o que vale no Rio do Pitaco ou goleiro PSG você quer goleiro PSG você tem o Volpe e o Clayton Clayton do Bragantino e o Volpe de São Paulo acho que são goleiros mais seguros para essa rodada agora se você quer usar um pouquinho tem dois goleiros interessantes você tem o goleiro do Ituano que é o Edson mais focado ali para defesa simples ele fez 11 pontos na última rodada contando também com o SG pode ser um goleiro interessante para essa rodada vai pegar um adversário favorável para ele nessa rodada e também tem um goleiro da ponte que é o Luan acho que o Luan tem chance de pontuar bem contra o Santander nessa rodada então o Luan é um goleiro interessante para essa rodada pensando em defesa simples acredito eu com base nas análises que a gente cruzou aqui então goleiros acho que Volpe, Clayton, Edson e Luan para essa rodada laterais agora laterais a gente tem alguns nomes interessantes laterais por exemplo você pode colocar pode fechar uma zaga de São Paulo porque não acho que é um time favorável para a SG como uma zaga do Bragantino pode ser zagas interessantes mas acho que as melhores opções de laterais para essa rodada é o Reinaldo por ser um lateral bem ofensivo um cara que pontuou muito bem com finalização e acho que ele vai ter espaço para pontuar bem para avançar bem pelo lado esquerdo e o Aderlan acho que o Aderlan do Bragantino também pode ser uma boa opção ainda mais com o São Caetano que é uma equipe que tem um sistema defensivo bem falho o sistema ofensivo também bem falho o Aderlan pode pontuar bem com os scouts defensivos e ofensivos outras opções de laterais opa pulou aqui deixa eu aproveitar e colocar aqui na reserva laterais interessantes para essa rodada o Yuri da Ponte Preta um lateral muito bom assim na parte defensiva acho que ele pode pontuar bem com os scouts ofensivos o lateral pastor da Ferroviária um cara bem ofensivo pode ser uma boa defensivo também pode ser o Arthur se você quiser ser um pouco mais ousado e fechar uma zaga da Ferroviária pode ser interessante para essa rodada então o Jefferson o Arthur e o Pastor tem o Jefferson lateral do Ituano que pode ser também uma boa opção para essa rodada um cara bem ofensivo um cara que deu assistência mas também pontuou com finalização e o lateral que eu comentei lá nesse na live é o Giovanni Palmieri um cara que pontuou muito bem defensivamente o cara fez 4 desarmes e uma interceptação no jogo contra o Santos mesmo sem SG o cara fez 7 pontos o cara muito bom eu acho que pode pontuar bem nessa rodada tem um duelo muito bom ali com o lado direito da zaga do ataque da Ponte Peita que pode ser pode ser bem favorável para ele na prévia do nosso time aqui eu vou colocar deixa eu ver quem eu vou colocar eu acho que eu vou colocar por enquanto o lateral da Ponte Peita que a gente comentou aqui o Yuri acho que ele pode ser uma boa para essa rodada zagueiros cara zaga é aquilo que eu comentei acho que São Paulo e Bragantino são as melhores opções ali disparadas as melhores opções de zaga para essa rodada correndo por fora tem o Corinthians tem o Palmeiras que pode ser uma boa até porque o Corinthians ofensivamente não está tão bem tem o Guarani que é um pouquinho mais ousado e aí zaga você pode colocar o Marboleda do São Paulo que pode ser uma boa tem o Gerson do Corinthians que foi muito bem muito bem na última rodada 9.30 pontos foi muito bem tem o Gil também que pode ser uma boa jogada aérea também pode ser uma boa tem o zagueiro Léo Santos do Ituano que foi muito bem foi muito bem na última rodada aqui 12 pontos fez gol segurou o SG mas também pontua contra os scouts o Léo Santos o Matheus Santos também zagueiro do Botafogo de Ribeirão Preto está aqui 5.20 é um zagueiro bem interessante também que pontua com finalização pode ser uma boa e aí tem duas apostinhas aqui também para essa rodada que são bem interessantes o primeiro é o Romércio lateral do Guarani vejam só ele levou 3 gols mas ele fez 6.80 imagina se ele segurasse o SG teria feito fácil faça uns 12 pontos é um zagueiro que pontua muito bem com desarme e finalização na bola aérea ele é muito bom então o Romércio pode ser uma boa e o zagueiro Rodrigo do Santo André cadê ele aqui ele é um zagueiro que historicamente eu fui ver os números dele na temporada passada de 2020 ele era um cara que pontua muito bem com desarme e interceptação se você quiser apostar por exemplo contra Ponte Preta ele pode ser um bom nome para essa rodada então um bom nome para essa rodada eu vou colocar aqui então na prévia tem o Léo Ortiz também ele apareceu comprovado aqui o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno também pode ser boas opções na prévia do nosso time eu vou colocar aqui o Léo Ortiz e vou colocar o Bruno Alves na prévia lembrando sempre que os nossos times saem ali uma hora antes do mercado fechado dentro do Rio do Pitaco lá no Instagram a gente não posta em outro lugar é só no Instagram então acompanha a gente lá no Instagram também siga aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo a gente vai postar lá essas aqui são as opções de zagueiro agora vamos para a meia a meia tem muito nome muito nome bom já falei do Claudinho disparada aqui opção fixa do nosso time cara tem o Daniel Alves acho que pode ser uma boa opção ele deu assistência no último jogo mas é um cara que deu muito passe para a finalização ele deu sete passes para a finalização a culpa de que não fez o gol do São Paulo é dele? não é culpa dos companheiros que não concluíram bem para gol mas ele colocou os companheiros dele cara a cara com gol então um cara interessante para essa rodada pega um adversário favorável para ele tem um Raul do Red Bull Bragantino um cara que vai sempre muito bem nove pontos nove pontos sem gol sem assistência um cara que pontua muito bem com o desarme tem uma apostinha aqui que eu acho que pode dar bom nessa rodada que é o Igor Gomes do São Paulo deixa eu procurar ele aqui se ele está como dúvida mas é um cara que é bem interessante para essa rodada até porque o lado direito da equipe adversária cede bastante eu acho que ele saiu aqui dos prováveis deixa eu ver se ele está só contundido não aparece ele não aparece nem como provável nem como dúvida cadê aqui deixa eu colocar filtrar aqui por São Paulo mas está um jogo muito bom para ele poder jogar cadê aqui provável acho que nem como provável nem como dúvida ele está aparecendo aqui então vamos aguardar um pouquinho mais para saber a provável escalação do São Paulo mas o Igor Gomes é uma boa opção para essa rodada a gente tem o Gustavo Scarpa do Palmeiras que pode ser uma boa até porque o Palmeiras estava cedendo muito a finalização de fora da área acho que a tendência é essa o Corinthians pode voar muito bem a frente da sua zaga não deixar o time adversário finalizar para gol então o Gustavo Scarpa pode ser uma boa opção falando nisso aqui está certinho o Gustavo Scarpa pode ser uma boa opção até porque contra o Fortaleza a gente pega por exemplo ele pontuou muito bem em outros jogos também ele foi muito bem o Camilo da Ponte Preta acho que é um bom nome para essa rodada também o Camilo da Ponte Preta tem o Rondinelli o meia também do Inter de Nimeira que é um dos poucos nomes ali do Inter de Nimeira que foi muito bem nessa última rodada é o meia bem interessante o cara que pontuou bem com finalização com interceptação o cara que dá passe para finalização pode ser uma boa o Anderson Rosa o meu xará da Ferroviária um cara que foi muito bem gostei bastante dele vou colocar ele aqui na prévia do nosso time aqui cadê Ferroviária Ferroviária e Santos eu vou apostar mais a Ferroviária até porque é um time mais assim ajeitado e o Santos é um time que vai com o time reservão ali um reservão então aqui Anderson Rosa acho que é um meia bem interessante e tem o Vinicius Balieiro lá do Santos que pode ser um cara bom assim pensando em desarme pensando em desarme ele sempre vai bem no rei do pitaco e também tem o Breno Lopes do Palmeiras que pode ser uma boa pedida lembrando sempre que a tendência é que ele jogue como ala nessa rodada então o Breno Lopes também pode ser uma boa opção para essa rodada você quer diferenciar vamos então para atacantes atacantes cara tem nomes bem interessantes tem o Elinho que eu comentei com vocês nos últimos 10 jogos ele fez 3 gols e 2 assistências e tem o Ítalo também do Bragantino o Ítalo do Bragantino também pode ser uma boa opção para essa rodada nos últimos 10 jogos 2 gols e 2 assistências vem também pontuando bem com finalização pode ser uma boa opção também para essa rodada no ataque Luciano dispensa comentários a gente colocou ele aqui no nosso time mas temos outras opções aqui para você que quer diferenciar um pouco do seu time tem aqui o Gabriel Tagliari que pode ser uma boa opção é um cara bem assim bem regular nos últimos jogos que a gente teve analisando ele pode ser uma boa opção tem o Fernandinho atacante do Ituano que foi bem contra o Guarani foi muito bem um cara bom um cara que finaliza bem então é um bom aproveitamento fez 3 finalizações de 30 minutos tem o Moisés atacante da Ponte Preta também que vem jogando muito bem nos últimos jogos da Ponte tem o Jean Mota tem o Bruno Mezenga também com o cara do pênalti tem o Giovanni Tinga para você que é diferenciar um pouco sair ali do óbvio o cara que pode ser um diferencial no seu time pode ser o Giovanni Tinga atacante do São Bento e no Guarani tem o Rafael Costa que é um atacante que foi muito bem ali apesar de ele não ter ponto cadê ele Gabriel Costa cadê ele aqui deixa eu filtrar para mostrar para vocês cadê aqui Rafael Costa apesar do Guarani não ter feito nenhum gol mas é um cara que criou chance aqui duas finalizações para o gol duas para fora uma falta sofrida então um cara que foi bem um cara que está criando porque se ele fizer isso aqui a média dele todos os jogos se fizer um gol ele vai fazer 12.80 então um cara bem interessante aqui para essa rodada o nosso time para essa rodada eu estava montando aqui só uma prévia vamos montar aqui uma prévia de time só para vocês terem uma ideia um time que eu acho que é interessante numa liga de tiro culto dentro do Rio de Pitaco uma liga grande uma liga grande vamos lá então o cara está aqui eu não vou fugir muito do óbvio o óbvio é o que? eu acho que Luciano atacante do São Paulo eu iria numa aposta no Elinho acho que é um cara interessante para essa rodada o Elinho e aí cara eu apostaria por exemplo no Moisés da Ponte Preta eu acho que pode ser um atacante interessante para essa rodada contra o Santander que levou dois gols do time reserva do Santos então acho que aqui um ataque interessante para essa rodada uma zaga para a gente fechar eu fecharia por exemplo uma zaga do Red Bull para o Atlantino um exemplo então coloque aqui Adelan o Edmar dois jogadores interessantes principalmente na parte defensiva Leo Ortiz e Fabrício Bruno para essa rodada e o Cleiton ali como eu comentei com vocês anteriormente um goleiro ali mais para SG e aí eu colocaria logo de quebra o Maurício Barbieri pensando que se o time segurar SG e vencer que é a tendência ele vai ganhar também ali uns pontinhos a média do time no meio campo eu colocaria o Claudinho não tem porque não colocar o Claudinho e aí cara eu colocaria jogadores com probabilidade de pontuarem bem com gol e assistência não vou fechar por exemplo um time todo do Bragantino se você quiser fechar pode ser uma boa ali eu digo fechar mas colocar mais de uma opção de meio campo do Bragantino eu colocaria por exemplo eu colocaria sim o Daniel Alves acho que é uma boa para essa rodada esperar a definição do Igor Gomes para ver se ele vai para campo ou não cadê aqui o Daniel Alves eu gostei bastante do desempenho dele na última rodada por mais que tenha feito 2.90 mais 2 impedimentos várias assistências para finalização passe para gol então um cara que criou muita chance de gol e eu colocaria aqui o Camilo a dobradinha ali junto com o Mises acho que o Camilo pode ser uma boa para essa rodada também Camilo aqui vai pegar o Santo André 6 pontos sem gol e sem assistência então o cara produziu muito nessa última rodada e aí reservas aqui no nosso time aí eu vou dar uma brincada aqui para tentar diferenciar caso esses caras aqui não joguem eu colocaria por exemplo o atacante do Ituano cadê aqui o Tagliari colocaria ele na reserva acho que é um jogo bem favorável para ele no meio campo aqui eu colocaria por exemplo na reserva o Gustavo Scarpa do Corinthians é um jogo difícil? sim é um jogo difícil mas se eu correr de ele entrar eu acho que ele vai fazer uma boa pontuação acredito que ele deve apontuar bem nesse jogo e aí na zaga eu não inventaria muita moda talvez colocaria alguns caras diferentes aqui que eu comentei com vocês talvez eu colocaria aqui o zagueiro do Botafogo de Ribeirão Preto cadê aqui colocaria aqui o Matheus Santos acho que pode ser uma boa para essa rodada e lateral eu colocaria o lateral da Ferroviária que me chamou muita atenção gostei bastante dele que é o nosso amigo o Arthur acho que o Arthur pontuou muito bem aqui 7.20 um cara bem defensivo um cara muito bom para a gente poder ficar de olho principalmente nessa reta de campeonato paulista e goleiro reserva aqui caso aconteça de algum goleiro nosso não conseguir entrar em campo acontece de última hora ele não poder jogar eu optaria por uma apostinha acho que o Luan acho que é um goleiro que vai fazer bastante defesa simples essa rodada esse aqui então é a prévia do nosso time aqui para essa rodada dentro do Rei do Pitaco lembrando sempre que a gente coloca algumas escalações ali no nosso time no Instagram então convido todos vocês a seguir a gente no Instagram segue também no Twitter e em outras redes sociais o link do Telegram está aqui embaixo o nosso time nossos times a gente vai postar lá no Instagram a gente posta sempre dois times ali variando bastante de acordo com as análises que a gente trouxe aqui para vocês se vocês gostaram desse vídeo eu peço para vocês deixem o like comentem aqui embaixo se alguma informação ajudou vocês se tiver alguma dúvida não estou conseguindo baixar o Rei do Pitaco o aplicativo do Rei do Pitaco o link está aqui na descrição do vídeo se esse vídeo gostou você gostou desse vídeo deixe o like deixe os comentários aqui embaixo também inscreva-se no canal ative o sininho vocês são sempre bem-vindos comentem aqui ajude a gente a fazer os vídeos esse vídeo ficou um pouquinho longo mas na próxima rodada a gente vai fazer um vídeo mais curto com mais informações vai ser um pouquinho mais objetivo para ajudar todos vocês a mitarem e faturarem dentro do Rei do Pitaco se você gostou desse vídeo comenta deixe o like e diga nos comentários que você gostou desse vídeo se você gostou a gente vai continuar produzindo a gente pede desculpas pela demora para soltar esse vídeo até porque o final de semana estava doente estava afastado então não estava tão ativo nas redes sociais mas a gente gravou esse vídeo para ajudar todos vocês nessa rodada boa sorte não se esqueça de inscrever no canal ativa o sininho que a qualquer momento pode estar saindo vídeo e outras publicações aqui no nosso canal beleza boa sorte galera tamo junto e é nóis entra no nosso grupo Instagram a gente vai estar postando notícias sobre todos os times do Paulistão nessa rodada beleza tamo junto e é nóis galera forte abraço tchau tchau tchau